Na primeira sessão ordinária da nova legislatura, a primeira missão era definir os membros das comissões da Casa. Não abriríamos mão de formar essas comissões hoje, até porque existem algumas matérias que são importantes principalmente para a educação, onde tem recursos do Fundeb travados e nós precisamos destravar isso. Na votação, nenhuma surpresa. As duas comissões mais importantes ficaram com nomes que já eram certos nos bastidores. A de Constituição e Justiça ficou com o deputado Humberto Aydar, do MDB. A de Finanças e Orçamento, com Carlos Cabral, do PDT. Além de definir os membros das comissões, uma sigla dominou o plenário na primeira sessão. CPI. Pelo menos duas já têm as assinaturas necessárias para sair do papel. Uma quer investigar as obras paradas do Estado. Algumas rodovias iniciaram-se a duplicação, outras não são duplicadas, mas paralisaram. E se faz necessário para que nós possamos saber a extensão desse prejuízo ao cofre público. A segunda CPI é quase um consenso entre os deputados estaduais. A situação da Enel em Goiás. Eu diria que chega aos pontos de questão de investigação criminal. Não passa só da questão administrativa. Por quê? Já tem várias informações, o Estado todo, que eles diminuíram o contingente de servidores. Estão tendo problema, inclusive, de religação de energia. Está causando aí uma sensação absurda na população, que é ter saudade da SELG. O presidente da Assembleia prometeu dar seguimento às investigações. Nós vamos tratar da melhor forma possível, dar a devida celeridade, dependendo do regimento interno e do encaminhamento dos deputados.